Olá, eu sou o Dijane da Libertas Permacultura. Na videoaula de hoje, eu vou ensinar a fazer uma linda floreia, reaproveitando um pote de vidro. Vamos lá ao passo a passo. As ferramentas necessárias são uma furadeira com broca 8mm de aço rápido para madeira, uma chave de fenda, um lápis para as marcações, uma régua, um sargento para prender a peça, uma lixa granulatura 60mm e os equipamentos de segurança, um par de luvas, máscara e óculos de proteção. Os materiais necessários são uma tábua de 30cm de comprimento por 15cm de largura, uma abraçadeira de rosca infinita de 70mm e um parafuso de 1,5mm de espessura por 15mm de comprimento, uma corda fina de sisal de 50cm de comprimento e um pote de vidro de 500mm. Para pintura da madeira, eu vou utilizar uma tinta que eu mesmo produzi utilizando cola PVA e corante para tecido. Eu diluí uma colher de chá de corante para tecido na cor marrom em 100ml de água quente e depois eu acrescentei 100ml de cola PVA e misturei bem, chegando nessa coloração. Caso você faça em maior quantidade, lembre-se de colocar em um pote com tampa para utilizar em outra oportunidade. O primeiro passo é lixar toda a peça, principalmente as bordas. Vamos lá! Lembre-se de usar os equipamentos de proteção, luva, máscara e óculos de proteção. Vai ser preciso fazer duas furações no ovo da peça para pendurar a floreira. Então eu faço uma marcação a 2cm da borda de um lado e do outro. Então eu fiz uma marcação a 2cm da borda e agora uma a 2,5cm da borda lateral. Agora é preciso fazer as duas furações. Para isso, prenda a tábua com o auxílio de um sargento ou caso você tenha aí uma morsa. Por a peça ser pequena, é necessário prendê-la para que faça a furação com segurança. Após furar, pinte a peça. Então após aguardar a secagem, vamos montar. O vidro ficará nessa posição na floreira e a abraçadeira ficará prendendo o vidro nessa posição. Então ache a posição, retiro o vidro, faço uma marcação. Como essa abraçadeira tem os frisos, eu abri um com a chave de fenda para passar o parafuso. Mas caso você tenha aí a abraçadeira lisa, você deverá fazer um furo na direção que você escolher para que possa passar o parafuso para prender na madeira. Como a madeira é macia, eu vou atravessar o parafuso, apertar um pouco e parafusar. Coloque o vidro e aperte a abraçadeira. Não precisa de apertar muito, só ajustar ao vidro. Agora eu vou colocar a cordinha para que seja pendurada a floreira. Passe a ponta da cordinha no furo, da frente para trás. O mesmo do outro lado. Para evitar desfiar ao enfiar no furo da madeira, torça a cordinha e enfie nos mesmos sentidos da trama da corda. Na parte de trás, dê um nó simples. Um nozinho simples. Puxa o nó e ajuste ele. Do outro lado, a mesma coisa. recolha o excesso para frente. Então, pessoal, está pronta a floreira. Bem simples. E caso você tenha aí outros tipos de garrafa, outros tipos de pote de vidro, o que vai alterar é o tamanho da tábua e a abraçadeira. O tamanho da abraçadeira. Mas o processo vai ser o mesmo. Vou mostrar para vocês como ela fica com flores. Então, pessoal, fica linda a floreira. Muito fácil de fazer. Com poucos materiais. E reaproveitando essa garrafa de vidro que na maioria das vezes a gente encontra por aí jogada. É preciso só colocar um pouquinho de água no fundo, algumas flores e dar uma bela decoração. E pode ser usado na decoração tanto para ambientes interno quanto para externo. E também uma ótima opção para apresentear. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Compartilhem essas ideias com a família e com os amigos. Agradecemos ao Programa de Educação Ambiental da Arcelor, então, o Levad e o Miro do Andrade. Até a próxima, pessoal! Agradeço ao Programa de Educação Ambiental